Primeira pergunta de hoje é, todo mundo pode ganhar com a voz? Eu penso que sim, todo mundo pode ganhar com a voz, porque a partir do momento que você tem uma voz e você tem habilidades a aprender, você pode aprender qualquer profissão, principalmente trabalhar com a voz. Pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Pensa comigo, se uma pessoa pode estudar para ser médico, que vai cortar o peito de alguém e transplantar um coração, por que ela não pode estudar para ser profissional da voz? Então, qualquer pessoa pode conseguir sim, a partir do momento que ela tem uma voz, que ela consiga desenvolver as habilidades necessárias.